Olá, meus amores, tudo bem? Como é que foi essa semana? Você deu uma pincelada, você riscou com o seu lápis, deu uma treinada nos desenhos, tentou, pelo menos tentou? Se não teve esse tempo, se não deu, não se preocupe, porque agora nós temos um momento juntos, que eu vou mostrar técnicas e vou mostrar também maneiras de você poder colocar o artista que você tem dentro de você para fora de uma forma muito simples. Faz, assim, muito tempo, com essa pandemia, que a gente ficou um pouco ausente, mas agora estamos de volta a todo vapor e, por que não dizer, com toda a inspiração e tinta das veias. Eu vou mostrar o material e você vai ficar aqui comigo agora. Eu gosto de usar telas ou folhas A4. É um tamanho ideal para eu iniciar e terminar no tempo que eu tenho. Nós vamos usar aqui uma coisa muito simples. Sabe aquela aquarela, aliás, desculpa, guache ou têmpera, que, às vezes, sobrou do ano letivo do seu filho ou mesmo seu e está lá na gaveta, você acaba, às vezes, jogando fora porque não se usa. Nós vamos usar essas têmperas, esses guaches, para fazer um trabalho super, super legal. Vamos usar um pincel. Pode ser o número 6, um lápis, uma borracha. Papel. Pode ser o guardanapo ou absorventes. Esses papéis de cozinha para limpeza ou também pode ser uma flanela. Vamos usar água e um prato. Nós vamos usar esse prato como godê, tá? Para misturar as tintas. Então, vamos lá. Sabe o que acontece? Às vezes, você começa um trabalho e não termina. E daí, não pega mais e deixa lá. A minha dica é o seguinte. Comece a fazer e não pense logo em terminar. Ah, eu tenho que terminar. Não, não, não. Começa e faça bem feito aquilo que você está fazendo. E depois, o que você vai fazer? Dá uma parada, relaxa e continua. Por quê? Às vezes, um trabalho não dá para você iniciar e já terminar quando você está começando. Às vezes, eu fico várias horas, vários dias fazendo um trabalho. porque requer mais minuciosidade, mais detalhes, a técnica está pedindo. Então, assim, quando você começa uma coisa, não pense em terminar. Pense no resultado. Essa é uma dica super importante. Porque, às vezes, a pessoa quer terminar e estava tão bem e acaba fazendo rápido estraga, tá? O artista, ele tem tempo, ele tem disciplina. Ele estuda, ele observa, ele se dedica. Então, essa é a minha dica. Eu vou pegar o lápis aqui, ó. E vou... Olha só. Eu gosto de fazer motivos simples, sabe por quê? Porque, nesse ponto, eu tenho uma coisa boa, assim, ó. Os motivos simples, eles ajudam muito você pegar tanto a técnica melhor e também você consegue ter mais coragem, tá? Olha aqui. Eu posso até tirar aqui, ó. Eu tô fazendo um pássaro. E como eu dei aula essa semana de muitos motivos orientais, eu acho que isso aqui se encaixa tão bem, tá? Eu vou tirar esse rabinho aqui, ó. Do pássaro. Porque ele tá de costas. Talvez eu coloque um pedacinho aqui, ó. ficou melhor, ó. Tá vendo? Então, a gente precisa, ó, elaborar e pensar no que nós vamos fazer. Por quê? Porque, às vezes, você tá tirando, você tá montando e você aqui não gostou de alguma coisa. Ah, mas deixa assim. Não. Vamos lá. você vai fazer de novo, vai buscar até ficar de acordo. Olha aqui, ó. Eu só estou fortalecendo bem pra você entender, tá? E você conseguir também ver. olha só. Mas você não vai apertar tanto assim quando fizer. Aí, tá vazinha, de onde você tirou esse passarinho? Ah, eu já fiz tanto pássaros que eu sei já de cabeça. Então, estava na minha cabeça e eu tirei. E eu estava falando que eu dei aula, então eu pesquisei bastante, ó. E vou fazer um pinheiro, olha aqui, ó. Daqueles pinos, pode ser, eles chamam pinheiros japoneses, né, ou oriental. Eles fazem muito bonsai com isso também. Eu gosto muito da arte oriental. Ó. e eu não vou apagar o lápis. Primeiro, porque eu quero que você vê bem. E, segundo, não tem problema eu deixar o lápis embaixo, tá? Por dois motivos. Eu até vou rir aqui. Primeiro, que o desenho é meu. E, segundo, não é isso que vai deixar a arte bonita ou feia. É como eu trabalho com ela. Ó, então, eu coloquei aqui, ó, o desenho. Você tá vendo bem isso, tá? Então, o que que eu vou fazer agora? Eu vou separar, eu quero amarelo, laranja. Eu vou querer um pouco desse azul, o marrom, o negro. E eu vou ver se eu vou colocar um pouquinho do branco. Mas, se eu precisar de alguma outra cor, eu venho aqui também. Eu vou colocar no prato, porque ele tá bem grandinho, ó, aqui, ó, tá? E vou pegar o meu pincel. Vou colocar essas tintinhas pro lado, trazer o meu copo pra cá, vou separar o material aqui. aí, gente, olha só, eu vou pegar o marrom, deixa eu trazer aqui pra você ver, ó, eu vou colocar aqui, ó, no prato, vou pegar um pouco de água, ó, e deixar a tinta, quero ver se você está vendo direitinho, ó, dessa forma aqui, ó, pastosa, tá? Não assim, muito seca, mas ela tem que ficar, ó, tipo esmalte de unha, quando você vai passar, se está muito seco, ele não vai trabalhar, ó, fazer uma unha bem feita, né? Então, você tem que ver se precisa ou não de água, certo? Aí, eu vou pegar esse marrom, ó, pego o pincel aqui, ó, nessa parte aqui, ó, de metal, seguro firme como se eu fosse escrever, ó, deixa eu tirar o prato pra cá, que eu estou usando ele como poder, ó, e o pinheiro tem aqueles nozinhos, sabe? ó, você pode colocar os nozinhos, olha, e fica lindo, ó, depois eu vou trabalhar mais, uma coisa eu quero mostrar aqui, gente, sabe o que as pessoas fazem? elas pegam e taxa tinta, tá? Não se preocupam se o tronco tá mais grosso ou mais fino que o caure, que são esses galinhos aqui, aí fica desproporcional, tá? então a minha dica é assim, ó, quando você tá fazendo uma árvore ou no caso isso aqui, sempre os galhos são mais finos que o tronco ou o galho mestre, tá? E eu já vi cada trabalho assim, que seria tão lindo, mas lá tem um, no meio tem um tronco mais fino que os galhos, sabe? E aí isso dá um desconforto porque não tá assim na proporção certa, tá? A gente tem que cuidar bastante com isso, ó, apliquei isso aqui, né? Vou aplicando cada vez mais e tal e depois vou colorir. Então, assim, ó, já desenhei, já pintei o galho e depois nós vamos colorir. Mas, eu vou dar aquela paradinha, vamos depois dos comerciais continuar esse trabalho aqui com o templo. já volto. Música Música Música